A gente vem aqui para a Erika Ariel falar um pouco dos quatro grandes arquétipos na construção do ser. A Erika tem uma pegada de assim, nós precisamos resgatar imediatamente o nosso ser, o centro do nosso ser. A gente tem um ser incrível aqui dentro, mas a gente deixa. E, segundo a Erika, existem quatro elementos fundamentais, quatro arquétipos que a gente, se trabalhar e bem trabalhado, bem desenvolvido, a gente equilibra as nossas características para ser um grande líder e para ser uma grande pessoa também. Então, isso vale para quem está querendo desenvolver mais a liderança, mas também é desenvolver vida pessoal. Esses quatro arquétipos são o sonhador, o apaixonado, o sábio e o guerreiro. O sonhador é aquele que cria possibilidades, é aquela pessoa que tem a visão estratégica, sonha com o futuro, é aquela pessoa visionária. Então, se eu desenvolvo essas habilidades dentro de mim de sonhar, de buscar, de ter objetivos, estabelecer as metas, etc. Depois, eu tenho o apaixonado, que é aquele que se preocupa com as pessoas, que sente as emoções internas e as emoções das pessoas. Administra relacionamentos, conexões. Então, veja, se eu tenho um sonho de criar, de empreender, de ter objetivos, e eu tenho também a questão do apaixonado, do amante, de me conectar com as pessoas, entender as emoções, aí eu somo a isso. O sábio, que é aquele ser pensante, analítico, solucionador de problemas. Somo a isso, o guerreiro, que é o que realiza, de fato, que vai para as ações, atinge metas, e o importante diz a verdade, discorde, etc. Eu tenho esses quatro elementos desenvolvidos. Segundo a Érica, eu consigo trazer de mim as quatro qualidades interiores. Aí ela fala que a gente, quando, por exemplo, você tem esses quatro dentro de você, e como ela diz ali, nem Jesus, você já pode entender o que falta para você desenvolver. O que está, não está desenvolvido? É por isso que a gente usa a ferramenta. Eu vou passar para vocês o que eu passo para vocês. E a gente até acha que vai fazer. Eu tenho aqui algumas coisas para a gente desenvolver aqui. Já em sala, um exercício. É ferramenta, gente. É ferramenta para a gente usar e para a gente desenvolver. E, de novo, segundo a Érica, para a gente buscar e ter controle do nosso centro. Ela disse que a gente tem um centro e que a gente tem que trazer isso tudo para o controle. A gente tem que desenvolver essas coisas todas. E não é só isso. Tem um monte mais de coisas. Essas são as quatro pegadas que ela traz. Mas tem uma atividade. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Para passar para vocês depois. Aqui. Ela traz os quatro arquétipos. E ela fala que quando a gente, por exemplo, segundo ela, a gente esconde isso dentro da gente. A gente tem. Mas a gente esconde. E a maioria das vezes é para satisfazer o externo. Estou escondendo algumas qualidades minhas porque estou satisfazendo o externo. Então, se eu tenho uma dessas quatro características, segundo a Érica, de novo, é uma teoria dela, eu gosto bastante e eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês que é uma ferramenta que pode ser utilizada. Depois vocês aprofundam lá no e-book com as referências que eu vou dar para vocês. Quando você minimiza uma dessas coisas, você abre uma lacuna de desempenho. Está me faltando alguma coisa. E eu tenho que resolver essa lacuna de desempenho, então, cuidando disso. Buscando para desenvolver isso. Aí, quando eu tenho... Ela chama isso de quatro forças. Quatro grandes forças. Para gerenciar essas quatro forças, ela traz quatro qualidades fundamentais. que é a criatividade, que está ligada ao sonhador. A clareza, que está ligada no pensador. A compaixão, que está ligada no apaixonado. E a coragem, que está ligada ao guerreiro. Então, para cada arquétipo, ela traz quatro qualidades fundamentais. Repito, são as fundamentais. Tem muitas outras. Para você trabalhar isso. Para você explorar dentro de você. E a coragem, que está ligada no sério.